O Bahia perdeu, infelizmente perdeu o Cazé e o Tricolor criou muitas oportunidades interessantes durante o jogo ontem diante da equipe do Palmeiras no Allianz Parque, né? O Palmeiras deu uma amassada no Bahia, a gente já confere os melhores momentos, percebam que os melhores momentos nesse início são todos do Palmeiras, o Estevam, esse garoto é um espetáculo, tá surgindo aí o novo craque no futebol brasileiro. A gente viu o Hendricks projetar com tanta velocidade, né? E hoje ser um cara de seleção brasileira, que foi titular inclusive na eliminação contra o Uruguai, mas o Estevam veio num caminho ainda mais ascendente, sabe, Cazé? Me parece que é um jogador de fato muito diferenciado, ontem só faltou fazer chover lá no Allianz Parque, a gente percebe a sequência de gols perdidos pelo Palmeiras, mas na primeira chance do Bahia, olha que gol perdido, Cazé Miro. Olha lá, eu e você, imagina, na cara do goleiro, era só tocar, eu tocava pra você, você empurrava, vice-versa, ele perdeu o gol na cara. Agora, Jean-Lucas infelizmente ontem foi um personagem negativo do jogo, foi protagonista porque participou de muitos lances ofensivos, mas foi protagonista também de maneira negativa porque é dele a entregada do primeiro gol do Palmeiras, esse aí não vale o gol do Rony, anulado pela arbitragem, mas o primeiro gol do Palmeiras de fato na partida vem de um erro do Bahia. Olha lá, o erro vai acontecer agora, Jean-Lucas, de novo, aquele que perdeu o gol na cara, olha como ele estava numa noite infeliz, Cazé Miro. Aliás, ele tem perdido muito gol, viu? É, e o Jean-Lucas começou a temporada voando baixo, chamando a atenção do Brasil inteiro, mas teve uma queda, talvez por uma questão física, e ontem, como eu disse, infelizmente acabou tendo um protagonismo negativo no jogo, né? E aí o Estevam, olha que golaço do garoto, acabou de fazer 17 anos, Cazé. Impressionante, né? Acabou de fazer 17 anos. Esse aí, se continuar assim, vai brilhar, hein? Jogada de videogame, né? Sensacional. E aí o Jean-Lucas, de novo, no segundo tempo, para empatar o jogo, na cara do goleiro, o Everton acabou levando a melhor. E aí o segundo gol do Palmeiras, matou o jogo, de novo, Estevam pela direita, cruzamento e o Rony acabou batendo. Acerta esse pé, meu Jean-Lucas, está demais, você está perdendo o gol, meu irmão. Na cara, o tempo todo. E aí pensemos que o Bahia teve a oportunidade para não perder a partida, né? Aquele lance do Jean-Lucas, que ele não toca para o Everaldo, que finaliza muito mal, estava 0x0 aos 38 do primeiro tempo. Então, o Bahia poderia ter, inclusive, virado a partida na frente. O Rogério vai até falar sobre isso, né? Lamentar as chances perdidas. E o fato do Bahia, em algum momento, ter até chance de sair na frente. Felizmente, a derrota foi muito doída ontem no Allianz Parque. E o treinador, Rogério Senne, falou sobre o resultado. Foi um jogo justo nos dois tempos. Acho que a gente teve boas oportunidades. criou boas chances de gol e, claro, saindo... A expectativa era sair vencendo o final do primeiro tempo e nós acabamos saindo derrotados no último lance da primeira etapa, né? Mesmo assim, no segundo tempo, tivemos boas chances. Eles também tiveram, lógico. Acho que foi um jogo bem parelho. E, mais uma vez, o adversário foi mais eficaz que a gente na hora das finalizações. Mas, temos que seguir. Temos que continuar trabalhando. Tá aí o Rogério, né? Lamentando as chances perdidas. O Palmeiras também criou oportunidades. Mas, como eu disse, futebol... Sempre os detalhes acabam decidindo os jogos. Na maioria das vezes, quando equipes parelhas se enfrentam. E é o caso de Bahia e Palmeiras nesse momento da competição. Uma pena que o Bahia desperdiçou as suas oportunidades. E o Palmeiras acabou sendo muito mais eficiente.